Ei, vocês tão fazendo o que aqui na terra de vovô? A gente tem só que tomar um boi no Ilha Paraíba aqui, mano. Foi, mas daqui a pouco a gente já tá saindo. Vou dar cinco minutinhos pra vocês saírem da terra de vovô. A gente já tá saindo já, doutor. Volta a morar mesmo na terra de vovô. Tu é o vaqueiro mais brabo que eu já conheci nesse sertão, Bidu.